Minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora dos donos de casa, eu não aguento mais, vai essa casa todo santo dia, que engraçado, naquele homem não me ajuda em nada, eu tô feliz, não aguento mais não, meu Deus, que é, você reclama demais, vixi, não, rapaz, eu não acredito não, não acredito não, olha pra ele, rapaz, olha o que você tá fazendo com a casa, filho de Deus, Eu limpo, eu limpo, eu tô cansada todo dia, vim dar, vim pro jogo da bola agora, eu limpo aí, vou me deitar, ó, amanhã não é atrasado, presente, 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 você bagunça a casa, não aguento mais não, rapaz, eu já estou aqui cansada, trabalhando, pensando que não tem nada, pra ver esse bagulho, não, e esse bagulho, chão de bosta, Vou fazer um bagulho, decolou, é pra cagar os ossos, faz, faz, faz cocô e nem limpo, nem nem cargem a casa Não é pra cagar os ossos, graças é, pra ver uma coete, não, é pra isso, é pra isso, não é coécia limpa, dá pra isso, não, é pra isso. Onde, já está colocado, inhaba, tá 원� Abraham? Trabalha uma coeta, não faz, não aguento, não aguento, não aguento, não aguento, é assim mesmo. Eu não aguento essa vida, Senhor. Tá dormindo, né? Agora ele paga Agora eu vou dar o presentinho Que ele tanto queria Bebinho Lembra que você falou que queria um presentinho? Eu vou lhe dar Olha que legal Vou lhe dar um presentinho Agora eu quero que você feche os olhos Porque presente e surpresa Tem que fechar os olhos Pra receber Tá certo? Não, mas você tem que virar assim, ó Isso Se prepare que agora Eu vou dar o seu presentinho Agora você vai ter amor O seu presentinho Calma aí, viu? Calma aí Esse é o seu presentinho Por você Não me ajudar na casa Por você Liga os seus bosta podes da rua Parece com o meu carliça Tá toda essa caralho Não dá descarga Vai cagar Vai chegar com o seu peco todo da rua Vai cagar Me vai cagar Porque você tá repondo Valeu Ó Vem se aproxima Deixa eu te defender Descendo até o chão Serei sua proteção Chão, 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 chão Deixa eu te defender Descendo até o chão Serei sua proteção Chão, 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 chão Serei sua proteção